A CIDADE NO BRASIL 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 Por 4€ ao mês, leva este smartphone. Cámbiate já, Movistar Fusion, em tua tienda ou Yamaha 1004. A CIDADE NO BRASIL 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 Cámbiate já, Movistar Fusion, em tua tienda ou Yamaha 1004. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí This is the Hallmark's Office Television Network Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.